Oh, parece que acabaram os ovos e não posso fazer panquecas sem o ovo. Que pouca sorte. O Ruka estava mesmo ansioso pelas panquecas. Não há panquecas? Não há panqueca? Não há panquecas sem o ovo. Parece que estás a precisar de uma criança. Aplique-se que está de oportunidade. Um dos seus amigos. Quer saber no nome? O carro estava de aberto. Seu amigo quer um pouco mais frio. Carre com um pouco mais frio. Que custa uma fonte. Que custa uma pobreza. E a Cana. Não há panquecas sem o ovo. É claro! O que é que é que eu faço? O que é que é que eu faço? Mas se eu tiver que ir ao quarto há muito tempo a brincar sozinha.